Quem tá de olho aqui no canal sabe que eu estou prestes a fazer um desafio com vocês Sim, eu estou aqui com a melhor internet de banda larga, a Team Live Pra poder desafiar vocês do jogo que vocês escolheram E aí quando os primeiros comentários começaram a surgir Eu falei, meu bom, é melhor eu me preparar Porque vai ser embaçado Então, eu gravei alguns melhores momentos de eu me preparando pra enfrentar vocês Vamos lá, mano, tem que começar o treino bem, meu Deus É só tirar a bola aqui, tirar a bola... Não! Não, Iber! Calma, acabou de começar É só o primeiro segundo do jogo Vamos Ah, vem os caras de novo, beleza, tirei, tirei, tá tranquilo Vamos, tira... Não, 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 não Ok, calma, 2x0, né, dá pra filhar Ai, mano, tá muito difícil marcar, velho, tá muito difícil marcar, vambora Olha o meu time todo, quebraram todos os mantelos, meu Deus, não! Vambora, vai Ai, que dificuldade, mano Ai, que dificuldade, os caras eu não consigo roubar a bola, velho Cobre ele, cobre ele, cobre ele Cobre o pessoal Não deixa, não dá espaço Ai, vamos aí, outro jogo, velho Outro jogo, é outra história Eu não vou desistir de treinar, eu tenho que estar pronto pra esse desafio Partiu o Neymar Abriu o Neymar Vamos, garoto Vamos, garoto! Eu tô falando pra vocês que eu tô me preparando Deus, tá, menino, tu merece Vambora! Vambora! Ai, meu Deus, não dá espaço pro homem, não dá espaço pro homem Errei o bote 1 a 1, vambora, vambora, já fiz um bom nessa partida, quer dizer que as coisas vão melhorar Eita, nóis Segura pra difícil Ah, não pode ser, mano Não pode ser Meu bom, mais uma partida, velho Eu falei, velho, eu não vou desistir Eu vou treinar pra esse desafio, velho E com essa internet maravilhosa eu posso jogar na vontade Então vambora Vamos que vamos Me respeita Toca ali, boa Acho que eu tô achando a jogada Tô achando a jogada Tô entrando no meu tic-tac Abri Garoto, não trava, velho Eu errei o bote Não, 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 velho Ah, não pode ser, não pode ser Eu não vou desistir, velho Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Toma essa Vamos aí, time Dá pra empatar, mano Vambora, vai Com calma, meu irmão Vambora Acho que o contra-ataque é nosso A tia é jogada Vamos ganhar, vamos ganhar essa aqui no corpo Pô Vai a odd aí, rapaz Segura o Neymar Abri Ah, garoto Oh, na moral Dança, mano Dança Porque vocês estão merecendo É dois a dois Eu falei que a habilidade viria, velho Nada pode dar errado agora Nada Nada, vambora Olha a pressão, velho Ah, tem mais eles aqui, meu Ah, não, 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 na prorrogação não Ah, eu substituí rápido aqui, meu Deus Meu bom, essa chance, velho O que é que você agora? Se eu perder a prorrogação não vai colaborar Bom, bora, garoto Bom, bora, garoto Cavani no finalzinho Eu falei pra vocês que eu tô pronto Eu falei Eu falei que eu tô pronto E a Team Live não me deixou na mão Se prepara, meus amigos Nossa, vou treinar mais, velho A habilidade tá melhorando E eu tenho certeza que eu posso confiar na Team Live pra fazer esse desafio Então você tá se preparando Ó, se você ainda não assina a Team Live É bom lembrar que ela é a melhor internet pra nós gamers Ela é a melhor avaliada no ranking Netflix Ela tem benefício como backup de arquivos, proteção E a maior taxa de upload do mercado E faz uma diferença isso na hora de jogar um FIFA, meu amigo Então se você tá ansioso pra essa maratona Não esquece de deixar o seu like Se você quiser saber mais Acesse www.team.com.br Barra Team Live Pra poder também contar com a melhor internet Porque vai que no dia aí a sua internet te deixa na mão Vai que no dia a sua internet aí cai Então não perde tempo, meu querido Garante uma internet boladona Pra poder participar do nosso desafio Eu estou me preparando Espero que vocês também estejam